O storytelling entrou na vida da GE em 2008, quando o mundo foi assolado pela crise econômica financeira. A GE tinha muita participação no mercado financeiro e começaram a surgir rumores que a GE precisava contar ou retrucar. E a gente teve uma missão na GE de contar todas as histórias da GE que as pessoas não conheciam. Então tivemos uma meta bastante audaciosa, todos os comunicadores da GE, de contar 100 histórias da GE em 30 dias. Ainda em 2008, a GE criou várias ferramentas internas e externas de storytelling. Então nós temos um boletim semanal que chama Telling Now Story, que é interno, onde a gente conta globalmente para todas as unidades dos 100 países da GE todas as histórias que aconteceram ao longo da semana. Em 2008, nós lançamos o GE Reports nos Estados Unidos, que vinha com esse objetivo também, de contar as histórias da GE. E agora, em março de 2011, nós lançamos o GE Reports Brasil. E até agora a gente tem mais de 30 histórias. O nosso blog dos quatro internacionais é o único que tem um post diário. A GE é uma empresa que tem muito conteúdo, uma empresa que traz a inovação no seu DNA, fundada por Thomas Edison. Então não poderia ser diferente. A pergunta que a gente sempre se coloca é, por que essa história é relevante? Por que eu gostaria de ouvir essa história? O que ela vai agregar na minha vida? Que pedacinho ela vai ajudar a construir da imagem de uma única GE que a gente quer construir? Se essas perguntas todas estiverem respondidas, o post vai para o ar. A GE é uma empresa muito grande, uma empresa centenária. Tem mais de 300 mil colaboradores no mundo e está presente em 100 países. E muitas vezes as pessoas estão alocadas numa unidade de negócio e estão muito focadas numa unidade de negócio. Sabem tudo daquela unidade, mas não tem a dimensão da empresa onde eles trabalham. Então a gente percebeu ao longo do tempo que o G-Report teve um papel fundamental educativo e de engajamento dessas pessoas. De redescobrir a empresa onde você está. Isso traz uma sensação de pertencimento e de orgulho muito grande. Para ilustrar para vocês, eu trouxe fresquinho aqui uma história que a gente recebeu na semana passada. Que é o seguinte, a GE foi fundada pelo Thomas Edison e a gente, numa dessas nossas buscas e muitas das histórias que chegaram até a gente, nós recebemos uma carta do Thomas Edison endereçada a um empresário brasileiro do século XIX, de 1878, quando do envio dos primeiros lotes de fonógrafos para o Brasil, que o Thomas Edison foi um inventor do fonógrafo e tal, entre as mil patentes que ele tem. E ele mandou essa carta para esse Mr. Rodrigues, falando do envio dos fonógrafos e dizendo que, inclusive, um deles deveria ser presenteado ao imperador. E, por coincidência, se vocês quiserem, eu até trouxe a cópia da carta, é uma carta datada de 26 de maio de 1878. Por acaso, hoje, quando a gente está conversando aqui, também é 26 de maio. Então, assim, é um documento histórico e que conta parte da história da GE. Legenda Adriana Zanotto